Olha o enfeitinho novo na cama Olha pra mim Enfeite Mel Mel Ô babaca Falando com você Mel Mel Pega ela Mel, pega ela Olha lá, tira a foto da minha bola Eu tô filmando Ah Tira a foto da minha bola Ai, que bonitinha Olha lá, tico cheirando o bicho lá Eu tô filmando, babaca Oi Vem sempre aqui Mel Olha pra mim, gatão Olha pra mim Olha pra mim Ai, minha mão Coisa preta Mexendo o rabão da minha Fica toda largada, né Coisa preta, feia Tipo de novo que vocês querem